É oficial, Marco Costa já não faz parte da vida de Vanessa Martins. Farta de tudo o que tem sido dito a propósito do fim do casamento, a influenciadora digital utilizou as redes sociais para esclarecer o atual estado da sua vida sentimental. A carregar o vídeo. Fico triste é de continuar a ver notícias completamente descabidas, coisas que desconheço sobre mim. Nomes. Volta, não volta. Perdoa, não perdoa. Estar junto, não estar junto. Existem tantas coisas para falar neste mundo, deixei a minha vida amorosa, começa por pedir Vanessa. A blogar deixou ainda claro que está com o coração livre e que não terá problemas em assumir publicamente quando volta a ficar ocupado. Se tiver outro relacionamento é aqui referindo-se à sua conta de Instagram que o vou dizer. Finaliza. Por agora, a ex-companheira de Marco Costa está completamente focada no trabalho. Tchau. 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 Tchau.